Você já deitou no chão, já se contorceu e mesmo assim seu abdômen continua flácido? Use a força da gravidade a seu favor de uma maneira divertida e super eficaz. Chegou o AB Revolutionizer, a solução inovadora que vai dar a você um abdômen firme e poderoso. É diferente, fácil, gostoso de fazer. Nossa, pega cada músculo do meu abdômen, impressionante. A barriga está tão durinha que nem parece a minha. AB Revolutionizer vai direto ao ponto, com movimentos eficazes que enrijecem, tonificam e esculpem seu abdômen. E também melhora sua postura com um super alongamento. É uma delícia eu sentir cada músculo do meu corpo se alongando. O segredo é seu exclusivo movimento de inversão, que anula os efeitos negativos da gravidade e constrói um abdômen poderoso. Ele relaxa a coluna, diminui a fadiga muscular durante exercício e promove resultados visíveis e muito mais rápidos. É só subir e se inclinar para trás para sentir a gravidade trabalhando a seu favor. AB Revolutionizer é 100% seguro e foi desenhado especialmente para você fazer um movimento de inversão total, com estabilidade e conforto. Ligue agora e peça seu AB Revolutionizer, a solução que constrói um abdômen firme e poderoso e que usa a força da gravidade a seu favor, para alongar e melhorar sua postura. AB Revolutionizer é uma exclusividade Polishop. Ligue agora ou acesse polishop.com.br e peça já o seu.